Sou vaqueiro do sertão, gosto de sua tatuada Minha maior alegria é correr em vaquejada Meu maior desafio é pegar filha de patrão Puxar no rabo do boli pra habilitar ir no chão Eu amo meu sertão, sou vaqueiro diferente Na cama toda boa, na vaquejada sou valente Gosto de forró, da batida, da bomba Do escalado, da batera e do chão, do danção Vamos dançar com o olho, balançado da sapona Feche uma pegada boa, isso e do jundiano Tem muita pegada boa, mas não dá pra comparar Vai ser o jundiano, vai ter um velho lugar Sou vaqueiro do sertão, gosto de sua tatuada Minha maior alegria é correr em vaquejada Seu maior desafio é pegar filha de patrão Puxar no rabo do boli pra habilitar ir no chão Eu amo meu sertão, sou vaqueiro diferente Na cama toda boa, na vaquejada sou valente Gosto de forró, da batida, da bomba Do escalado, da batera e do chão, do danção Vamos dançar com o olho, balançado da sapona Feche uma pegada boa, isso e do jundiano Tem muita pegada boa, mas não dá pra comparar Vai ser o jundiano e ela vai ter um velho lugar Samuel Nubit Tchau 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 Tchau